Fala galera, aqui é o Abissinho, tô com o galera jogador Pra vocês aqui, todas as novidades sobre o Skabib Diverse Pra quem não sabe, esse jogo aqui é o culto pra caramba Pelo que eu tinha visto, você escute também, tá ligado? E eu quero mostrar pra vocês o que vai ser o futuro do jogo O que vai ter de novo E vamos que vamos Primeiramente, isso aqui eu tô no Discord deles Vou deixar na descrição pra vocês, pra quem quiser acessar e ver depois Aqui tá o sistema de acesso O dia que foi, foi dia 8 do 9? É, acho que foi uma semana atrás Duas semanas atrás mais ou menos Acho que foi uma semana atrás Esse aqui, deixa eu descer um pouco Aí ele começou a fazer, teve muita correção de bug Foi adicionado o sistema celular Não tô testando o celular pra ver como que fica Já que o jogo é um pouco mais pesado do que o normal Aqui uma votação O que vai ser o próximo update Se vai ser Boss Fight Se vai ver Quest Rework Ou retrabalhar nas Quests Roleplay Game Mode ou Wave Defense Isso aqui eu tinha que falar pra vocês antes Eu não sei qual que vai ser o Sistema do jogo que ele vai ser adicionado O que tá agora eu acho legal, tá ligado? Tipo, você achar as peças do Do, do, do Escabe e Toalete Montar o seu próprio Boss e conseguir desbloquear ele Eu acho assim, fica perfeito Porque incentiva a galera a entrar no jogo O mapa já é grande pra caramba E quanto mais Quests, melhor, mano Tá ligado? E o que tá mais votado aqui é Wave Defense, mano Wave Defense é o mesmo que eu trago pra vocês do, do outro joguinho lá, né? Do, do, caramba, cadê o nome do, cadê o jogo que tava aqui Eu, cara, eu sou ruim Do Toilet Tower Defense Esse jogo virar tipo um Toilet Tower Defense Eu acharia que ficaria legal Mas daí que se criasse outro jogo pra isso Com as mesmas skins que tá agora, tá ligado? Porque se for fazer, refazer o jogo inteiro Vai ser complicado, ó Eu gosto muito desse sistema de, de Quests, tá ligado? Melhorar as Quests e dar um rework bolado nelas Fica mais da hora do que refazer o bagulho inteiro Pra colocar um Wave Defense Ou se fizesse outro server pra Wave Defense Aqui tá falando das Quests novas, né? Que foi adicionado NPCs Morphs Porque tem várias, várias caixas Que você pode trocar a roupa do seu personagem Né? Aqui, ó Thank you for 8000 players Na Alpha Isso aqui é quando entraram os personagens Até dei um negocinho aqui Tá vendo? Aqui, eu contava com 11.000 Agora a média dele, garante Nos dias normais Acho que é 3.000 2.500, tá ligado? Final de semana aumenta pra caramba Aqui, pelo que eu tinha visto, mano Ele ia adicionar um sistema de, de, de código Mas não sei se adicionou Deixa eu ver Oi, para todos que perguntam sobre códigos Fazemos um pouco diferente por aqui É, baseado em não gostar Vejo muitos de vocês pedindo o código Já que vem 10.000 curtidas Hum Seria o seu nosso termicórdio legal, mano O que que é isso aqui? Acho que eles estão trabalhando no sistema de, de wave defense mesmo Enquete Faço sugestões Continuo trabalhando na exploração e nas transformações Trabalho na defesa contra ondas Defesa contra ondas Caramba, será que vai virar um tower defense mesmo? Deixa eu ver Eu só quero ter certeza Vocês querem defesa de torre ou wave defense? Acho que defesa de torre é o sistema onde você tem que, os bichos vão andando E wave defense é o sistema que os bichos vão aparecendo em volta Porque tem jogos já no próprio roblox De escabele e toalete Que é wave defense e... Tower defense e wave defense Tower defense é que você tem que defender sua torre e ele vai andando pelo caminho Que é igual ao jogo que eu falei pra vocês agora E wave defense é que vai vir um monte de wave, tá ligado? Vem wave de monstro fraco Aí depois vem wave de monstro forte Aí depois vem wave de boss Isso ficaria até legal, mano Mas se colocasse no meio da cidade, tá ligado? Já que já tem alguns NPCs, já que fica na cidade Pra você dar descarga, pra você fazer as quests Eu gosto mais do sistema de quest Porque incentiva você entrar pra jogar, né? Deixa eu ver aqui, o que é isso aqui? Pesquisa de estilo de defesa de ondas Construa para defender e atirar em Esquio, em escabipede Código zumbi, estilo de atirar em Estilo zumbi é mais legalzinho, mano Justo de baixo Esses aqui são os mais recentes, galera Os anúncios mais recentes que vai fazer Pelo que tá vendo aqui, vai ser Wave Defense mesmo Enviei uma atualização de ultimação Para todo, para o jogo Para impedir o atraso do NPC Esperançosamente, os servidores mais novos Devem tê-la Desfulgue se estamos demorando um pouco Somos uma equipe de desenvolvimento de 3 pessoas Então já tá explicado já Por que que tá demorando esses negócios, galera Bem, o mesmo que eu tinha falado pra você Do Titã Cameraman, tá ligado? Pra você que já seja adicionado mais rápido Vocês querem nivelar o grind no modo exploração? Se eu não sabia, também seria para NGL Mas talvez possamos descobrir alguma coisa Que bom saber Isso aqui eu não entendi, mano Exploração, molde É o mesmo que a gente tá fazendo agora, né? Tipo umas questzinhas que você entra Pra desbloquear os personagens e tudo mais Aqui no sistema de update, galera Sempre aparece o que foi modificado A última atualização foi dia 15 Foi há 5 dias atrás Foi corrigido os bugs Que tem aqui Aí tem mini update, ó Que é aquele sistema que eu trouxe pra vocês Do Teamwork Que eu fiz, né? Que é o sistema onde você tem que Pra desbloquear o plug-in-m Você tem que fazer a quest em dupla Pra avançar, tá ligado? Há novos morphs aqui, quests Teamwork badge Duas player recarrow Como eu falei pra vocês E aqui ele foi corrigido o bug dele Acho que eu fiz antes do bug ainda, mano Aqui também tem, ó Spirit, Stride, Quest Aí tem Larga, Speakman Location, Emote Free Emote E Daily Heroes Quest Que é a premiação do dia que você vai ganhar Uma coisa que eu não tinha testado Que eu vou testar com vocês aqui É o sistema de roupa, mano Será que eu consigo trocar a roupa do Speakman? Ou é só dos pequenos? Só dos cameramen normal? Aqui também tem um sneak peek, ó Que eu achei engraçado pra caramba É o Speakman, tá vendo? Aquele, a versão pequenininha de a câmera, na verdade Que é o Speakman É um terninho nele Eu não sei, eu vou entrar no jogo agora Pra ver se atualizou e modificou isso aqui Eu só queria mais passar pra vocês Informações aqui que tá modificando E o que que vai virar o Scabive Diverse Vai virar o sistema de Wave, mano Eu achei que foi legal Mas se eles fizeram uma arena maneira Se eles fizessem dois mundos Isso seria mais legal Tipo, deixassem o mundo da cidade padrão Pra todo mundo entrar e jogar E outro mundo só pra Wave, tá ligado? Você trepota pra outro mundo e faz isso Pra quem quiser, né? Mas escolha E desbloqueia no um pra jogar no dois Interessante Vamos jogá-lo agora Aí, galera, entramos aqui Como você sabe Esse aqui não vou conseguir trocar minha roupa Justamente porque eu tenho que acessar a caixinha A caixinha tá ali E é o tamanho Deixa eu ver se já foi adicionado A roupinha do outro Seria esse aqui, ó Ó o meu alto-falante Deixa eu pegar esse aqui Vamos dar uma corridinha ali pro lado Ele sempre faz um drama Mas dá pra correr aqui, ó Mano, eu tô de per... Aí eu entrei em server público, galera Agora que eu percebi, mano Eu não vou conseguir virar O Speakman de novo, não Deixa eu ver Cadê a roupinha branca? É um terninho, né? Tem algumas aqui que eu desbloqueei Só que ela aparece como fechada, ó E você aqui tá desbloqueada Ou não? Não tá Agora tá Não, calma aí Deixa eu voltar Mano, eu tinha desbloqueado Ah, sim Ela tá aqui, ó Tipo essa aqui da... Da Katsuki, ó Change Morph Ah, não Ah, então não pode, mano Deixa eu ver Eu não posso fazer isso aqui? Deixa eu ver esse aqui Ah, é pro personagem específico, mano Ah, eu queria que tivesse umas roupões Nesses aqui pra outros, mano Deixa eu ver Ó o cara de sorrisão Deixa eu ver uma legalzinha aqui Essa aqui, ó Não Não é, não Essa aqui Sei lá que bichiga É uma camiseta de viagem Aquela ali, ó Essa preta aqui Não, um monte de lua Meio aleatório Eu tinha pegado Essa aqui de baixo Essa aqui como que é? Essa é uma jaquetona É cenzinha, ó Tem algumas que é mais barata Que as outras E tem gente que fica guardando Deixa eu ver Ah, tem como Exclusiva Ó, pera aí Fechei errado É aqui Não tem nenhuma exclusiva Lendária Nenhuma Rara Comum É, mas você desabilita isso aqui E some todas Ah, não Você tem que deixar ela habilitada, ó Essas aqui são exclusivas Deixa eu ver Obrigado, jogo Calma aí, galera Aí, galera Voltei aqui Eu acho que sempre quando ele vai atualizar Ele fecha essa bichiga, tá ligado? Uma coisa que eu tinha Acho que é só isso aqui Que muda a roupa, mano Cadê meu negocinho? Ali, achei, ó Ah, esses armários aqui Deixa os caras tretarem No cantinho ali, ó Quando eu vou no armário aqui, ó Quero pegar esse aqui Da Katsuki Mano, o Plugman Como é mesmo estilo desse aqui Devia ter também, né? Deixa eu ver se tem O Plugman é parado Cadê o cara? Nossa, o cara sumiu na hora que eu transformei Deixa eu ver Aqui Equipar Deu certo? Ah, esse aqui eu não sabia, mano Tipo assim Como os dois são parecidos, ó Ou são quase iguais, na verdade Esse aqui Pra esse aqui É, só muda e toma as costas Deixa eu ver, mano Esse aqui tem um terno Esse aqui tem um terninho também Esse aqui Esse aqui é igual o meu, ó Deixa eu ver se o grandão aqui também tem Olha, eu não sabia dessa pegada não, mano Será que a Ecop Será que é igual? Equipar Rapaz, olha que da hora, mano Esse aqui eu não tinha percebido não, galera Olha que louco Ah, eu queria que o Titã Tivesse um sistema de transformação, pô Ia ser mais da hora Deixa eu ver, teve uma Ela não tem Porque eu acho que a roupa dela é de Negócio, mano Ou tem Nossa, que da hora Ficou, mano Olha isso Mano, eu não tinha visto essa pegada não, galera Olha que louco Deixa eu ver outro aqui Mas eu acho que é só os pequenininhos que tem, né O TV Man Deixa eu ver Esse tem umas roupas mais Mais estilosinha, mano Deixa eu ver É, o dele não foi Não, calma aí Equipou É, o dele não dá, ó Equipa, mas não muda Deve estar por baixo desse Desse roupão, sobretudo, que ele tá aqui, mano Deixa eu ver esse aqui Esse aqui já é um pouco maior Mas tem como selecionar ali? Tem Deixa eu ver Nossa, calma aí Que eu apertei duas vezes Não, calma aí Equipa Cara, ficou da hora Olha isso, galera Caramba, mano Que louco Eu pensei que era só dos basicão Mas pelo menos aqui tem todos Só não tem o Titã, né Esse aqui Ah, não Esse aqui é muito alto Mas eu acho que deve dar também Mas olha que da hora O Plugman ficou mais daorinha E a TV 1 ficou mais legal também Que se esquece a roupinha da Katsuki Só esse aqui que não vai dar certo, mano Será que eu tenho que bugar Pra ele abaixar o corpo Pra ver se consigo Deixa eu ver Não, não habilita, mano Deixa eu ver Tinha dois lugares aqui Que é pra pegar esse bagulho, né Era aqui e ali no canto Dá um tiro nesse aqui Sai fora, rapaz Era Ali e aqui, ó Aqui deve dar também Deixa eu ver Não, não abre, ó Sacanagem, mano Era os dois points Que dava pra fazer isso aqui, galera Deixa eu ver se consigo fazer Aquele bug daqui Do último vídeo E deu errado também Ó O bugzinho Subindo esse prédio Que ia pegar O penúltimo personagem Daqui eu acho que eu consigo Cair aqui Não, não consigo não Calma aí Solta aqui Pula Aí pula de novo Aí pula de novo Aqui E ali Não consigo pegar Aquele personagem Por causa disso, galera O bugzinho Não tá funcionando mais Não vai dar pra subir Naquela parte de cima ali Tem que meio que dar um impulso Pra você conseguir subir, tá ligado Tem alguns que ficam aqui em cima Bem perdidos Mas outros não dá Deixa eu ver Cara, eu tô curioso pra caramba Pra saber Aqui em cima também tem, né Deixa eu tentar fazer um negócio Será que dá pra bugar assim? Não Deu Aqui dentro também tem um Um sisteminha, galera Ah, já entendi Eu acho que já sei Como que eu posso fazer Posso pegar esse aqui Pega o plug Meio aqui Dá um dashzão Ah, mas acho que não Deve ser que dá certo Deixa eu pular aqui Não deixa eu sair, não Meu parceiro Acho que pela parte da frente Eu consigo sair Aqui, ó Cadê? Tá aqui, ó Se eu abrir o menu aqui E depois trocar Acho que dá, ó É, deu Aqui, pô Change Ah, change the morph Mano, devia ter uma roupinha dele, mano Esse aqui aparece Porque esse monstro aqui Não tem esse aqui Cara, eu queria ver Esse aqui com a roupa Da Katsuki, mano Ó Pega aqui, aqui, pô Vacila que não dá, mano Mas dá pra abrir Com o menu Trocar assim Só pra ver de fundo Deixa eu ver Morphs Ah, mas não vai dar pra ver É, não Esse aqui dá pra ver, ó Ó, já mudou na hora E esse aqui São só alguns Que eu comprei ainda Não comprei todos, não, galera E tem uns bicheira também, ó Tipo esse aqui Sei lá Porque custa 1200 aquele ali, mano E não tem nem quest Olha esse aqui Do carnaval Tá, cara Sai O personagem aqui é rápido Mas o bicho Sai perseguindo Que nem maluco aqui Mas, galera Eu queria mostrar pra vocês Só algumas novidades O que vai virar o jogo Por isso tá demorando tanto Pra sair a atualização daqui Deixa o like Seja no canal E até a próxima Valeu, galera E até a próxima